Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quem gosta de e-mails longos, muito bem que hoje é o seu dia de sorte, porque este é bem longo. Porém, é uma história que eu comecei a ler e eu não consegui parar de ler, não. Eu queria ver onde ia terminar, então não é um e-mail chato, porque tem história que a pessoa se prolonga. Aqui não, me prendeu a atenção do começo ao fim, confesso, apesar de ser bem longo. Olá, André, sou fulana de tal, tenho 30 anos, atualmente moro em Sampa. Conheci por acaso o seu canal, que me ajudou muito a abrir minha cabeça, minha cabeça de vento. Sou muito grato a você. Vou tentar resumir... Vou tentar resumir... Gente... Olha, parabéns pela sua capacidade de concisão, viu? Essa história é longa e sei que você demora a ler no seu canal. Espero estar bem melhor quando for ler minha história e ri de tudo o que passei. Vamos lá. Eu sempre tive traumas na minha infância. Eu cuidava dos meus irmãos sozinha. Quando meu pai trabalhava, sou a irmã mais velha de cinco irmãos. Meu pai sempre bebeu e traía minha mãe e eu sempre via tudo com medo e receio de contar a ela. Demorou anos para nós descobrirmos que ele tinha outra família e filhos fora do casamento de mais de anos com minha mãe. Isso tudo me doeu muito por ser muito ligada ao meu pai. Enfim, cresci sempre com muitas responsabilidades, nunca tive nada na mão, trabalhei muito para ter tudo. Enquanto isso, sempre ia me ferrando em meus relacionamentos que nunca duravam nem dois meses. Quando estava com 26 anos, entrei em um serviço de cuidadora de idoso, serviço que sempre amei fazer. Eu entrava no serviço segunda de manhã e só saía sexta-noite. Então conheci um cara no Facebook, achei ele a coisa mais linda e mandei uma mensagem de feliz aniversário atrasado para ele. Ele respondeu e daí para cá começou tudo. A gente se falava todo dia, marcamos um encontro, ele quis vir até mim, sempre muito cavaleiro e romântico. Ele morava em Jundiaí, interior, e eu em São Paulo. Não tinha um dia que a gente não se falasse e toda sexta, sábado e domingo a gente se via. Percebi que ele gostava muito de sair enquanto eu trabalhava dia e noite. Ele sempre estava em bar bebendo muito e com os amigos e amigas. Ele sempre me ligava enquanto estava nos bares, sempre me mandava fotos. Eu nunca pedia, mas ele mandava para me deixar mais tranquila. Dizia ele e sempre me falava onde estava, mesmo sem eu pedir. Até achava estranho isso nele. Ele era um ano mais velho que eu. Depois de uns meses de namoro, ele arrumou um emprego, mas continuava com seus rolês todo dia. Como ele era muito carinhoso, romântico e lindo comigo, eu não ligava, porque também gostava de sair para beber quando podia. Ele me pediu em namoro no primeiro dia que me viu, e eu não aceitei porque achei cedo demais. E ele falou que me amava antes mesmo da gente se conhecer. Essas coisas muito rápidas assim. Sempre me vem um cheirinho de, hum, vai dar B.O. isso aqui. Falou que me amava antes mesmo de me conhecer. Mas disse a ele que isso não seria verdade, pois não me conhecia pessoalmente, e amor era uma coisa muito séria a se dizer. Hum, fez bem você de ter falado. E tinha dito a ele que tinha meus traumas com meu pai, que ele tinha problemas com bebida, e não queria passar o que minha mãe passou com ele. Depois de umas três semanas, ele me pediu novamente e eu aceitei. Observação, ele me pediu em namoro em um bar, mas achei super fofo. Passaram oito meses e tudo perfeito. A gente não brigava e sempre estava junto, todo mundo falava que a gente era o casal perfeito. Depois desses oito meses, a gente bebendo em casa, eu sempre fui controlada na bebida, mas ele não. Peguei o celular dele para trocar de música. Até então, nunca tinha pegado o celular. E vi que tinha uma menina chamando ele de bebê, e ele super carinhoso com ela. Vi que ela pedia dinheiro porque queria tratar de um câncer e ele ia dar. Então, questionei ele sobre o assunto e ele ficou bravo, e falou que eu não tinha sentimentos, pois sua tia tinha morrido de câncer e ele só queria ajudar. Falei para ele, no lugar do dinheiro, oferecer o remédio que ela queria comprar, e ela não quis. Ele ficou super bravo comigo e quis terminar. Eu não entendi nada, só peguei minhas coisas e vim para a sampa, não quis conversar. No outro dia, ele me pediu perdão e eu aceitei. Depois não brigamos mais, só que comecei a ficar com um pé atrás com ele. Depois de um ano e meio de namoro, ele perguntou se não queria casar com ele. A gente morava junto, depois se casava. Eu aceitei, na hora, pois já estava louca de amor por ele. Minha família e a dele se gostavam muito, a gente não brigava mais, então achei que estaria tudo certo. Eu larguei meu serviço de cuidadora, e a mãe dele me pediu um dinheiro para terminar de construir a nossa casa no quintal dela. E eu aceitei, peguei todo o dinheiro que tinha juntado e dei a eles para terminar a casa. Larguei tudo e fui para o interior de sampa. No mesmo dia, percebi umas coisas que não tinha visto. Enquanto eu estava passando massa corrida na casa para terminar tudo, e meus irmãos ajudando a pintar nossa casa e a casa dos pais dele e da irmã dele, todo mundo morava junto no mesmo quintal. Ele saía, me deixava sozinha fazendo tudo, e ele ia beber. Voltava caindo de bêbado, e eu fiquei morrendo de vergonha. Nossa, sério? Você está lá passando massa corrida, e olha que passar massa corrida não é fácil, hein? Está lá passando massa corrida, ou seja, fazendo as coisas, o cara sai para ir beber ainda. Passou a terminar a construção da casa assim. Os pais dele pegaram parte do dinheiro que era para casa e gastaram. A casa que era para ser quatro cômodos de dois andares virou dois cômodos mal acabados, mas não falei nada, pois achava que ele tinha que falar. Eu comecei a me posicionar mais e falar coisas que não gostava e que me magoava, e ele achava estranho porque nunca falava antes de casar. Eu fiquei recebendo minha rescisão e os pais dele mandando eu já procurar outro serviço. Sempre fui a esposa perfeita. Limpava, lavava, fazia a marmitinha dele com lanches, botava a mesa para a janta, sempre gostei de fazer isso. Me arrumava e me perfumava para receber ele linda, perfumada, e me sentia mal por não estar trabalhando. Então, dava tudo de mim. Ajudava ele com a rescisão e quando faltava, pegava com meu pai para ele não se estressar. Tá, você pegava o dinheiro da sua rescisão, dava para ele e ainda pegava dinheiro do seu pai, pois ele ficava muito estressado quando tinha muita conta e bebia mais. Então, sempre dava um jeito de ajudar. Ele teve depressão e crises de ansiedade e sempre ajudei ele. Fui me deixando de lado para poder ajudar. Tentava ajudar ele a parar de beber, pois me falava que não aguentava mais e eu ajudei, mas não consegui. Até na macumba, a mãe dele já colocou o nome dele para que parasse de beber e nada. Passou um tempo, percebia muita mentira dele. Ele mentia tudo. No início do namoro, falava que era ex-polícia e que saiu porque sua mãe não queria ver ele morto. Depois de casada, descobri que era mentira. falava que teve vários serviços. Descobri que também era mentira. Falava que nunca gostou de ninguém. Aí descobri que ele era louco de amor por uma ex dele que fazia tudo por ela, fazia até mais do que para mim. Eles também chegaram a noivar, mas ela terminou com ele. Comecei a ter muitos ciúmes porque sempre pegava no celular dele e tinha mulheres peladas. Ele curtia muitas mulheres e colocava nome de homem em contato de mulheres. A mãe dele trazia ex para nosso quintal, mesmo sabendo que eu não iria gostar. Ela me chamava de louca possessiva quando brigava com ele por conta disso. A mãe dele sempre ligava para ele quando a gente saía. Ela ligava de cinco em cinco minutos, mesmo sabendo aonde a gente estava. A mãe dele sempre ia atrás dele depois do serviço e falava para eu ser mais firme porque deixava ele muito solto. Sempre contei isso para ele e ele falava para não ligar. Pedi várias vezes para mudar de casa, mas ele não queria morar de aluguel. Descobri também que os pais dele sempre davam tudo para ele, casa, carro e até o anel de namoro e noivado que ele me deu. Ele sempre se gabou por ter tudo o que conquistava, mas depois vi que era tudo de mão dada. Passaram dois anos e meio juntos e meio... no meio de muita mentira, bebidas, fui seguindo e aceitando tudo. Ele perdeu o emprego, a gente veio para a Sampa, pois meu pai arrumou o serviço para ele e a gente podia ficar na casa da minha mãe até juntar dinheiro e ter a nossa. Ele sempre bebia no emprego e não durou muito lá. Meu pai teve que demitir ele porque estava se prejudicando com seus clientes. No tempo que passamos na casa da minha mãe, foi bom, pois a gente podia fazer o que quisesse sem ter que dar explicação para a mãe dele. Mas sempre pegava a mensagem dele para outras mulheres. Na minha mãe, peguei ele chamando outra de linda, que fazia tempo que não via ela. Nossa, sério? Até isso? Faz tempo que eu não te vejo? Bom, então, traição na cara aqui, né? Então, além de beber, a ponto de perder o emprego, é galinha. Então, peguei o celular e mandei mensagem para ela. Ela me disse que ele que mandava mensagem e que não era nada demais. Me senti uma louca possessiva e perdoei ele. Voltamos para Jundiaí, pois ele não acostumou em São Paulo e não tinha mais serviço aqui para ele. Meu pai e irmãos começaram a não gostar mais dele e das atividades dele comigo e sempre me avisavam, só que eu não escutava. Passei fome com ele, os pais dele não ajudavam e pediam dinheiro também para a despesa deles. Meu pai continuou mandando dinheiro, ele pegava o dinheiro e comprava a bebida. Consegui o outro serviço em que a bebida era de fácil acesso e aí as coisas pioraram. Eu ia levar lanche da tarde para ele e ele, ao invés de trabalhar, estava no bar bêbado. Eu estava esgotada, mas amava muito ele e queria estar com ele porque quando não bebia era um ótimo marido. Então, o cara bebe até no serviço, então quando não bebia, quando que esse cara não bebe? Ah, ele é um ótimo marido. Gente, sinceramente, isso aqui não cola, certo? Não cola mais. Esse tipo de conversa para mim não cola. Não, mas quando ele não bebe, ele é um ótimo marido. Tá, querida? Mas a questão é, ele bebe e é um inferno. Só que começou a beber seis dias sim e um não. Olha lá, o que eu falei? Não bebe, está bêbado todo dia? Então, quando não bebe é um ótimo marido? Um dia na semana? Verso seis? Pô, seis contra um? Em uma das vezes me chamou de ridícula na frente de todos no serviço dele porque tentei esconder a bebida, porque ele já estava muito bêbado. Os amigos conversavam com ele e ele não escutava. Uma vez ele marcou de sair comigo e não chegava em casa. Eu mandei mensagem, ele estava bebendo com os amigos, disse que já ia. Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Você disse assim, os amigos conversavam com ele e ele não escutava. Os seus irmãos e os seus pais também conversam com você e você também não escuta. Você está vendo o que é a dependência? É um vício. Ele é dependente do álcool e você é dependente dele. Então, o viciado não escuta. Os amigos conversam com ele e ele não dá ouvidos. Seus pais, seus irmãos conversam com você e você não dá ouvidos. Tá, ele estava bebendo com os amigos e ele disse que já ia. Chegou em casa mega bêbado. Eu disse que não ia mais porque ele sempre fazia eu passar vergonha quando estava bêbado. Então, ele ficou muito bravo. Corri para a mãe dele e ele terminou comigo na frente de todos gritando, falando para eu ir embora. Eu chorei muito e aceitei o pedido de ir. Porque os amigos chegando lá já estava todo mundo bêbado e eu com o rosto inchado de chorar e ele quase bateu o carro quando a gente foi embora. No outro dia eu conversei com ele e ele pediu desculpas, falou que ia mudar e eu perdoei. Eu segui aguentando pois todos me falavam que tinha que aguentar para que o casamento desse certo. Que não era para desistir tão fácil. É, quem está fora é fácil, né? Ah, não é para desistir tão fácil. Um cara que fica comigo bêbado seis dias por semana? Você acha que isso é fácil? Hum, então tá. Depois, no dia do aniversário dele, fui fazer uma surpresa e vi ele mandando mensagem para a ex que fazia aniversário dois dias antes que ele. Aí chorei muito, liguei para minha mãe, ela falou para eu continuar com a surpresa que ia fazer para ele, só que não estivesse lá. Eu fiz, ele falou que ia provar que não foi ele que mandou a mensagem, que ia na polícia e tudo mais. Ah, tá. Entendi. Estou até hoje esperando ele ir na polícia ver isso. Falou que não foi ele que mandou, que tinha sido uma amiga da irmã dele que era louca por ele, ela fazia fakes para ficar me infernizando sempre. Ela chegou a hackear meu celular também, mas não achou nada porque sempre fui muito verdadeira e leal. Nunca gostei de mentiras e meu celular, ele sempre teve acesso. eu acreditei novamente. Passaram uns dias, descobri que eu estava com crise de ansiedade, comecei a tomar remédio e descobri que não podia engravidar porque meu sonho sempre foi ser mãe. Meu mundo caiu, ele me apoiou nos primeiros três dias, depois largou mão e voltou a fazer as mesmas coisas. Um dia com muita dor de barriga por esse problema de engravidar, eu tenho muitas cólicas. pedi para ele não sair final de semana que iria fazer batatas e petiscos para assistirmos um filme porque estava com muita dor. Eu comprei cervejas para ele tomar e tudo mais. Enquanto estava fazendo os petiscos, os amigos dele chamaram e ele queria ir correndo, mas estava com muita dor e ele não acreditou. Então, falou que iria mesmo eu indo ou não. Falei que se ele fosse, ele podia me esquecer pois não aguentava mais. Ele falou que ia mesmo assim. Fiquei muito brava, taquei as batatas nele com aliança e tudo. Ele ficou rindo da minha cara, tirou a aliança dele e saiu. Peguei minhas coisas, o pai dele falou que iria sozinha de Uber porque ele não iria me levar para minha mãe. Isso era uma meia-noite. Saí e ninguém olhou na minha cara, nem o pai dele, nem a mãe dele. A irmã dele só abriu o portão para eu ir. Ele voltou, pegou o nosso cachorro enquanto eu estava no portão e saiu cantando pneu e rindo muito. Fui com minhas coisas de Uber para a casa de minha mãe enquanto estava aqui e continuei conversando com ele. Tá, você vai para a casa da sua mãe, toda essa cena caótica acontece e você continua conversando com ele. Ele me pediu perdão, falou que não acreditou porque sempre dava essa desculpa de doença para ele não sair e falou que riu da minha cara porque estava muito nervoso e era assim que ele reagia. Eu acreditei. Enquanto estava conversando com ele em uma videochamada vi que a mãe e a irmã dele pegaram minhas coisas colocaram em sacos de lixo ele só me contou quando eu vi e chorei muito. Ficam umas coisas sem entender, né? Umas frases meio solta. Tá. Eu fui buscar minhas coisas e acabei ficando com ele. Ele me pediu para ser namorada ao invés de mulher porque a gente tinha ido rápido demais e porque a gente não brigava quando a gente era namorados e tinha sido isso que estragou a nossa relação. Ah, tá. Não é ele ser um cara que bebe em exagero que estragou a relação. O que estragou a relação é ter casado. Eu não gostei mas aceitei porque amava muito ele. O amigo dele saiu de casa e eu fui voltando aos poucos. Um dia antes de voltar por completo a mãe dele tinha chamado uma ex dele para fazer o chá de bebê dela no quintal de casa e ele não me falou fiquei muito brava falei um monte e saí ele não veio atrás só falou para eu ir mesmo eu fui a pé para a estação enquanto ele saiu correndo para o bar depois de um tempo na minha mãe fui pegando minhas coisas porque a mãe dele mandou eu tirar porque estava atrapalhando na casa dele demorei para pegar porque estava me acertando com ele por celular e no outro dia eles trouxeram o resto das minhas coisas sem minha permissão e sem a permissão dele fiquei muito mal briguei com ele bloqueei e me afastei só que sempre ficava nessa de desbloquear bloquear ele continuou vivendo bebendo curtindo tirando fotos e rindo enquanto eu só ficava chorando então resolvi mudar parei de ir atrás dele de bloquear e desbloquear fiquei meses sem falar com ele então ele veio falar comigo falou que tinha sofrido um acidente e descobriu que eu era o amor da vida dele que só pensou em mim quando estava perto de morrer que ia mudar porque viu que realmente me amava eu aceitei só que não aceitava mais as coisas que ele fazia não durou nem duas semanas peguei ele mentindo falou que estava no serviço mas estava no bar bebendo e zoando no status do bar briguei com ele mas aceitei a desculpa dele ele me chamou para ir para a praia eu não fui porque queria ir mais devagar porque não confiava mais nele foi aí que conheci os seus vídeos voltando da praia ele ficou estranho me falou que estava com depressão e não queria mais falar com ninguém eu falei que ia respeitar e que estava aqui para que se ele quisesse conversar fui me afastando observando e vi que ele só não falava comigo que o resto ele estava falando normal curtindo o normal fiquei muito mal e bloqueei ele sem falar com ele só que depois disso tudo eu ainda sigo gostando dele ele mandou mensagem para minha irmã convidando eu e ela para uma festa dele eu desbloqueei ele e falei que não entendi porque ele fazia isso no aniversário dele não mandei parabéns para ele ele faz aniversário ela coloca a data aqui e aí meu avô morreu então entrei em contato com ele falando que precisava dele porque estava muito mal e sozinha ele só falou meus sentimentos e não me respondia mais falou que estava corrido dia 24 de dezembro esperei ele falar alguma coisa e nada esperei um feliz natal e nada ele me ignorou por completo e o que me deixa mais triste é que ainda gosto dele mesmo depois de tudo sigo achando que ele vai mudar nossa vamos grifar isso aqui sigo achando que ele vai mudar e vem atrás que vai se arrepender estou um ano e meio separada dele muita gente legal vem falar comigo e eu afasto todos porque sinto que estou traindo ele me ajuda André assisto seus vídeos procurei psicóloga mas me sinto confusa por ainda ter esse sentimento acho que sou errada de não ter me dado mais e ter feito ele parar de gostar de mim porque ele sempre falava que matei a mulher que ele tanto amava no começo do namoro um beijão desculpa o texto enorme juro que resumi ao máximo observação aposto que pegou a caneta da discórdia várias vezes peguei mesmo bem peguei mesmo o texto está todo grifado aqui olha gente isso aqui é um caso clássico de dependência emocional é o que eu falei lá atrás ele não escuta os amigos você falou que ele não escuta os amigos porque ele é viciado você não escuta seus pais seus irmãos porque é viciada nele por isso que tem que procurar ajuda profissional certo gente tem determinados graus de coisa que não adianta sozinho não vai conseguir então tem que ter um terapeuta junto tem que ter alguém você entendeu te atendendo falando com você para ir a partir do que você vai falando e pegando as suas informações e começar a te ajudar a organizar essas coisas aí dentro porque olha só meu anjo olha o tempo e você continua acreditando que vai mudar você acha que um cara desse muda não muda gata não muda ele vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa e aí já se passou um ano e meio desse término com ele e você segue achando que ele vai mudar e que vai vir atrás vai se arrepender vai falar então olha isso além de ter sido dependente dele você continua dependente então só que como eu não estou mais numa relação com ele eu sigo dependente dessa ilusão de que ele vai se arrepender de que ele vai mudar de que ele então vai vir atrás de mim ou seja eu continuo dependente dele de uma outra forma de uma outra maneira já que eu não estou mais numa relação com ele e sabe porque eu não estou mais numa relação com ele porque ele não quer porque ele não veio mais atrás porque esse é o tipo de situação que se ele fizer assim você volta é só ele falar assim não eu vou mudar pronto é só isso então quer dizer qualquer palavrinha que ele falar já está de bom tamanho porque porque é o que você quer é como se eu precisasse dele eu necessito dele então quer dizer qualquer coisinha que ele falar já está ótimo eu volto correndo e aí óbvio né pra manter esse cara também no pedestal porque assim é uma maneira inconsciente é um mecanismo inconsciente pra você voltar correndo pra ele você tem que ficar acreditando que o erro era seu ah ele falou que eu matei a mulher que ele tanto amava no começo do namoro ou seja é fácil pra ele falar isso porque assim ele tira toda a responsabilidade dele ele bebe que nem um gambá você entendeu não tá nem aí perde emprego não tem responsabilidade nenhuma e a culpa é sua a culpa é sua ele te trai ele fica com graça com outras e é você que matou a mulher que ele conheceu no começo do namoro e aí como você quer voltar com ele você acredita nisso né você acredita que você é a culpada gente casos assim precisa procurar ajudar inscreva-se fico aqui aguardando a sua inscrição se você curtiu dá o seu joinha compartilhe com seus amigos lembrando a você que aqui embaixo tem as informações da gravação privada é a análise que eu vou fazer do seu caso da sua história compartilhada somente com você sem fila de espera tem também as informações dos meus livros dor de amor tem jeito teu amor próprio te salvou que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento muito obrigado beijo no coração e é claro um forte abraço